Galera do canal, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo. Viu que tá diferente? Depois eu mostro pra vocês. Olha só esse mega recebidos lá da RDC Comercial. Pra quem gosta de pão de prato de qualidade, pra colocar crochê, pra colocar barrado de tecido, pra colocar pintar... Então, você tá no vídeo certo. Gente, já tirei do pacotão, aí veio com esse aqui, né? Com essa cola amarradinha. Mas eu já deixei assim pra me conseguir mostrar pra vocês o conteúdo desse pacote, porque ele é muito importante, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, sou a criadora do conteúdo daqui do canal Crochê da Lala. E hoje eu vou mostrar pra vocês um mega recebidos lá da RDC Comercial. Gente, veio bastante coisa aqui, meus paninhos brancos, mas veio novidades aqui. Inclusive, ó, linha de crochê. Então, bora pra mais esse vídeo. Já senta o dedo no like. Ah, sim, tá, pessoal? Vou tirar um pouquinho aqui da frente, ó, pra mostrar pra vocês tudo o que veio. Veio bastante coisa, olha só, novidade pra mostrar pra vocês. Veio linha de crochê que eu já vou mostrar. Panos coloridos de várias espécies. E veio bastante do que eu mais uso, que são pé de galinha. Eu vou pegar aqui um maço pra mostrar pra vocês. Então, bora lá. Onde que vocês encontram esses materiais? No site da empresa RDC Comercial, belezinha? E lá, gente, vocês não encontram só pano de prata. É produtos pra cama, mesa e banho em geral, tá? Produtos pra cama, mesa e banho em geral, que vocês encontram à venda no site da RDC. Inclusive, temos novidade que é as barras de tecido digital lá na RDC também tem. Mas antes que você saia do vídeo correndo pra ir lá comprar, né, aproveitar os valores promocionais, lembre de anotar o nosso cupom que tá passando aqui na tela pra você. Porque esse cupom, se você for pagar no Pix, ele vai te dar um total de 11% de desconto no valor da sua compra. Belê? Então, anota esse cupom aí, tá? Pra você usar na hora de finalizar a sua compra lá. Você vai digitar esse cupom e automaticamente já vai te dar 6%. Pagou no Pix, ganha mais 5% e vai dar um total de 11% de desconto no valor da sua compra. Então, hoje, a RDC mandou pra mim panos de prato de várias qualidades que eu vou mostrar pra vocês. Começando, desde o início, por o pano que eu mais uso, que é esse aqui, ó. Esses panos aqui, gente, eu uso pra fazer barrado de tecido digital, que vocês já conhecem. E também pra colocar o barrado de crochê. Que pano que é esse, Lala? Vou pegar uma unidade aqui e vou mostrar. Esse pano aqui é o famoso pé de galinha, o verdadeiro, tá? Olha só. Então, ele é assim, ó. Deixa eu afastar mais pra cá, pra mostrar. Ele é o têxtil... Vou virar pra cá, né, Lala? Pra nós enxergar. O têxtil H carvalho, o legítimo pé de galinha. Tá? Pano de prato. Atrás, ele tá escrito, ó, 100% algodão. E o que eu uso é a medida 41 por 66, beleza? Mas lá você tem o 45 também e tem de 50 centímetros também. Mas eu padronizei os meus panos nessa largura, 41. Por quê? Porque eu padronizei os meus trabalhos, tá? De pano. Tanto no barrado de crochê, quanto no barrado de tecido, meus panos agora serão nessa medida de 41 centímetros de largura, por causa do valor que eu estipulei. Beleza? Então, lá vocês podem comprar a quantidade desses panos que vocês quiserem. Ah, Lala, eu não gosto de pano todo branco. Tem com estampa? Tem também. Você pode comprar estampado, colorido. Gente, tem de toda que é cor lá. Tem preto, tem vermelho, tem rosa, tem amarelo, tem laranja, tem verde água. Então, assim, tem com estampa, tem sem. O único detalhe que muita gente, às vezes, reclama é que não vem a bainha aqui na parte da frente. Mas olha o detalhe desse pano. Ele é cortado a laser, então ele não fica desfiando, tá? Você vai poder dobrar o seu pano, passar com o ferro aqui e vir fazendo o seu trabalho de crochê sem problema nenhum. Porque cada unidade dessa aqui vai sair pra ti um pano pé de galinha como esse, com essa trama bem fechada por menos de R$3,70. Então, gente, o valor tá maravilhoso. Eu compro sempre lá. Uso, pra minhas compras também, o cupom que tá passando na tela. Então, você pode comprar. Então, veio desse aqui, veio bastantinho pra uma encomenda maravilhosa de uma grande cliente, de uma grande amiga. Elas me mandaram, já de antemão, ó, os panos de prato calendário que fazem... Deixa eu botar vocês ali, gente. Que fazem muito sucesso, né? Tem muita gente que compra, coloca na moldura, faz artesanato, né? Que são os panos de prato calendário, olha só. E já veio, ó, do ano de 2025, tá? Então, já temos o pano calendário. Esses panos aqui, eles medem 72 de comprimento por 45 de largura. Você pode passar seu caseado nele e vender pra seus clientes, que é maravilhoso, olha só. Lindo, lindo. Então, ela já me mandou dois, ó. Um escrito dos gatinhos e esse aqui são os de cachorrinho. Olha só, que bonito, gente. Um pano bom, ó. Pano bem grosso, bem bom mesmo. Então, o pano de calendário também veio, não poderia faltar já pro próximo ano, né? Ah, mas nós tá em agosto, olha lá. Mas se adiante, não espere chegar no final do ano pra começar a comprar suas coisas. E veio pra mim, gente, uma coisa que tá fazendo muito sucesso. Pra quem vende pano de prato, são os panos de prato temperos. Eles vêm nesse pano cru, tá vendo? Com a bainha reforçada nas laterais. São os panos bem grandão. Eu já vou mostrar aqui pra vocês os que eu escolhi, né? Que as meninas me mandaram, que eu amei de paixão. E eles medem 72 por 45 centímetros. Veio o alho poró. Olha que lindo esse alho poró. Veio o alecrim. E esse aqui, que é o nome Boutique Garden. Espero que seja assim que fala. Veio o salsão. E o manjericão. Esses panos de temperinhos aqui, esses aqui, são da marca Estilotex Extra Rústico. 100% algodão também, tá? Então, material de qualidade sem igual. Pano grosso, tá? Aquele pano que você pode fazer seu crochê. Lá, lá, eu queria comprar esses de tempero pra fazer o crochê. Pode? Pode. Vai ficar maravilhoso. Se você quiser fazer pintura, também dá. Colocar barrado de tecido aqui embaixo, também dá pra colocar. É só usar a criatividade de vocês. E lá na RDC Comercial tem várias outras opções. Aqui é só uma pequena amostra do que vocês irão achar lá, tá bom? Na RDC Comercial. Tem muita coisa que eu não trago pra cá, porque o meu catálogo de venda eu reduzi, tá? Pra não ficar tanta coisa, porque aí deixa muita cliente em dúvida, tá? Veio também, gente, pra mim, os panos coloridos. Desse mesmo que eu acabei de mostrar pra vocês, dos brancos. Só que na versão preta que eu escolhi. E na versão vermelha. Mas por que, Lala Tuca, escolheu pano preto? Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho notado que muita gente reclama quando os maridos vão assar carne, né? Aí eles acabam pegando paninho, limpando a mão sujinha, né, de carval, sujinha de graxa, e acabam encardindo os panos. Então, chega desse problema. Agora você vai fazer os panos de prato pra vender pros seus clientes pretos pra usar na área da churrasqueira. Tá chegando o dia dos pais, faz aí um kit bem bonito pro maridão. Então, já apresentei, já dá ideia pras suas amigas, tá comprando contigo, pra apresentear o marido delas, o pai delas, quem elas quiserem. Esse pano aqui é o pé de galinha pate preto, medindo 41 por 66, também 100% algodão. Tô frisando bastante essa parte do 100% algodão, porque tá difícil encontrar pano bom, né? Então, ela mandou pra mim, ó, bastante pano preto. E eu já tinha comprado pano preto, e mandou também no vermelho, gente. Olha só, o mesmo pano, esse aqui é o mesmo pé de galinha pate, 41 por 66, 100% algodão no vermelho. Deixa eu sacudir aqui, gente, porque eles soltam pelinhos, né, e pegam no outro e parece sujeira, mas não é. Olha só, que pano bonito. Tem a mesma qualidade do branco, meninas, só que tingido, tá? Então, no tecido vermelho. Então, pra o Natal, veio aqui algumas quantidades que eu comprei, pra fazer o quê? Um kit de Natal com os panos vermelhos, que muita gente gosta de deixar a casa toda combinandinha nas cores Natal, verde, vermelho e branco. Então, a gente tem a opção agora dos panos na cor vermelha. Então, de pano de prato, foi isso que eu recebi lá da RDC. Maravilhoso, ó. Muita novidade chegando aqui no meu cantinho. Tô bastante contente com tudo que os nossos colaboradores sempre estão fazendo, né, com a gente. E chegou também, gente, que eles me mandaram uma nova marca de linha pra tá fazendo o teste. Confesso que eu não usei ainda, ó, tá lacradinho, tá? Mas, vou estar usando e vou dar meu feedback pra vocês, que é a linha Fio Moda da Barbantêxtil. Tá? Eu não conheço ainda, mas eu vou estar experimentando. Uma coisa que eu notei que ele tem a mesma espessura do Fio Anne, que é uma espessura 295. Também vem 500 metros, só que esse aqui, ele é 85% algodão e 15% outras fibras. Então, eu vou estar utilizando pra ver como que vai ficar na minha tensão de ponto esse fio aqui. Se eu gostar, talvez eu compre mais alguns pra colocar nos meus barradinhos, né? Mas, fica a dica aí. Se você já usou esse fio Moda, comenta aqui pra mim na descrição também, tá? Outra coisa, gente, que chegou, que tá sendo vendido na RDC, são barras de tecido digitais. Que muitas de vocês estavam me perguntando lá onde que eu encontro. Inclusive, eu tô pra trazer também outra empresa que tá fazendo barra digital com preço maravilhoso. Mas, ainda, vai demorar uns dias ainda pra gente tá trazendo aqui pra mostrar, porque tá vindo de longe. E eu vou mostrar pra vocês assim que chegar com riqueza e detalhes também. E também vai ter cupom de desconto pra mulherada aí, pro pessoal, né? Que gosta de fazer barrado com tecido digital. Eu vou trazer pra vocês. Alguns aqui, a maioria eu compro pela internet, tá, gente? Deixa eu ver aqui os que eu comprei na RDC, que eu sei certinho os que eu comprei lá. Foi esses quatro. Esse restante aqui, eu comprei em um site, tá? Não vou tá mostrando, porque esses aqui, vocês não acham venda, tá? Mas, esses aqui, vocês encontram a venda lá no RDC. Inclusive, eu já tirei até algumas barras aqui, porque aqui é assim, gente. Chegou, eu já gravo pra minhas clientes, ó. Chegou reposição de barrados digitais e as clientes já vão escolhendo, graças a Deus, os tecidos delas, tá? Então, essa coletânea aqui seria 10 barras, tá? 10 frutas em forma de compota. Então, eu já vendi 5, ficou 5, mas aí depois eu trago pra mostrar pra vocês. Mas é só pra vocês terem uma noção do que tem também no site da RDC. Lá lá, posso usar o seu cupom pra comprar as barras? Pode. Lembrando, o cupom é válido pra compras acima de 150 reais, tá? Cada barra dessa daqui, se eu não tô enganada, no site, tá saindo a 27,50, 28 e pouquinho, tá? Cada barra que eu falo é o tecido com 10 barrados, beleza? Aqui só tem 5, porque os outros 5 eu já vendi, tá? Inclusive, tá lá no meu ateliê que eu fiz de costura na minha sala. Eu levei minha máquina pra lá pra deixar separado, tá? Então, esse aqui veio de lá da RDC. Outro que veio que eu já vendi 5 automaticamente foi esse aqui, ó. Que é com frases bíblicas, que eu acho muito bonito. Eu acho, assim, que indiferente da religião, qualquer pessoa pode comprar, porque tá escrito, ó. Aqui nesses 5 que ficaram. Seja forte e corajoso. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Amém? Ame a Deus sobre todas as coisas. A nossa capacidade vem de Deus. E lá em cima, não menos importante, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 21, 9. Então, vem 10 faixas. Ela selecionou 5, mas é pra vocês terem noção do que vocês vão estar encontrando no site da RDC em barras digitais. Gente, tem muita coisa. Tem uma variedade imensa. Só que eu só peguei 4 motivos. Esse aqui, ó, tá todos eles aqui. Esse motivo aqui vem 10, ó. Do lado... Deixa eu mostrar aqui. Do lado A veio essas barras aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. No motivo floral... Olha só. Inclusive, tem bastante borboleta. E na outra extremidade veio as outras cores, ó. Então, normalmente, vem assim, ó. 10 barras, tá? 10 barras de tecido, tá vendo? Então, esse aqui tá completinho as 10. Inclusive, se você estiver vendo e quiser comprar, é só me chamar lá e escolher os seus barrados. Esse aqui vem 5 barras só, tá? Vem 5 barras por quê? Vem 10 no total, mas elas se repetem, tá? Então, ó, o mesmo desenho que tem deste lado, ó. Ó, metilo, laranja, morango, doce de leite e cacau, né? Chocolate. E aqui do outro lado também. Então, esse vem o mesmo desenho repetido. Ó, metilo, laranja, morango, doce de leite e cacau, que é o chocolate, né? Então, essas barras vocês encontram também lá na RDC. Mas não se preocupem, tá? Que eu vou trazer pra vocês um lugar que tem muita estampa bonita. Eu só vou dar um pequeno spoiler pra vocês essa semana do que tá por vir pra vocês. Lá lá eu posso comprar quantas eu quiser? Pode. Entra lá no site da RDC, compre os seus panos de prato. Já façam a compra boa. E lembrando, né, gente, já estamos em agosto, Natal tá batendo a porta. Então, vale super a pena. Se você tem cartão de crédito, você pode comprar lá na RDC com o seu cartão, né? E fazer parcelado e já usa lá o cupom também, gente. Mesmo que você vai pagar com cartão, dá pra vocês usar o cupom de desconto de vocês, tá? O cupom é pra vocês. Então, muita novidade lá na RDC. Lembrando, lá na RDC vocês encontram produtos pra cama, mesa e banho, toalhas, cortinas, tudo em geral e também a linha pra você fazer o seu artesanato, beleza? Vou deixar pra vocês o site aqui na descrição, no primeiro comentário. Vão lá, adquiram. Fala lá no cupom, coloca lá, RDC6, lá lá, pra você ganhar aquele descontão. Se pagar no Pix, fica 11% no total. No cartão vai ficar 6%. Mas mesmo assim, 6% já ajuda bastante. Depois me marca lá no Instagram pra me ver o que você tá aprontando também, tá certo? Então, fico por aqui desejando a vocês um bom serviço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho aqui e até a próxima.